Todo dia pra eles. Foi útil. Me fez entender. Ah, vi. Ah, vi. Um monte, um monte. Que ano? Até que não tô aqui, né cara? Ah, a gente desloou. Já comprar essas paradas, a menina? Tô procurando. É, é que é? É, que é isso. Um monte de ouro aqui. Um monte, uma quina, todo mundo. O que é quente? Eu sei. Quer ideia de ficar? A gente se pode ir. Eu sei. Eu sei. A cerveja precisa ficar. Ah, ah, ah. Se é de um, dois, um, dois. Isso é bom. Eu sei.